Em São Paulo, uma jovem caiu do apartamento em que morava no décimo andar de um prédio no centro da cidade. A polícia investiga se foi suicídio ou se ela foi jogada pelo namorado depois de uma briga. Rodrigo Honorato de Souza, de 20 anos, foi preso em flagrante depois da morte da namorada dele. Rodrigo confessou à polícia que agrediu Débora por causa de ciúme. Ele teria encontrado mensagens de um ex-namorado dela em uma rede social. Se se trair, é diferente de casal normal. Mas a morte de Débora Medina Pires Silva, de 18 anos, não está esclarecida. Rodrigo afirma que os dois discutiram e que ele teria batido na namorada e que logo em seguida ela se atirou do décimo andar do prédio. Ele diz ainda que tentou evitar a queda. Ele alega que a segurou pela camiseta. A camiseta estava rasgada, é verdade. Segundo a polícia, o casal que estava junto havia apenas seis meses, já tinha um histórico de agressões. E como não confessou a morte da namorada, por enquanto, é a lei Maria da Penha que mantém Rodrigo na prisão. Ele se apresenta muito frio no seu depoimento, não esboça emoção nenhuma quanto a menina, embora alegue que seja o amor da vida dele, mas não esboça nenhuma emoção.